É meu amor Vou sem Deus, sem Pai de Santo Vou embora sem te olhar Meu amor, não se canse de me esperar Pois vou juntar felicidade Vou juntar muita saudade Vou juntar muito dinheiro Só pra gente se juntar E quando eu chegar Vai ter rei, vai ter rainha Vai ter meu pai e a madrinha Vai ter padre e coroinha Todo mundo a me esperar É meu amor E enfim chegou a hora Levo no peito Nossa Senhora Meu amor, vê se não chora Pois tenho tudo e papo agora Meu amor, não se canse de me esperar Pois vou juntar felicidade Vou juntar muita saudade Vou juntar muito dinheiro Só pra gente se juntar E quando eu chegar Vai ter rei, vai ter rainha Vai ter meu pai e a madrinha Vai ter padre e coroinha Todo mundo a me esperar É meu amor E enfim chegou a hora Levo no peito Nossa Senhora Meu amor, vê se não chora Pois tenho tudo e papo agora Tem um violão Teu retrato e vou-me embora Tem um violão Teu retrato e vou-me embora Tem um violão Teu retrato e vou-me embora Teu retrato e vou-me embora Teu retrato e vou-me embora